Prefeitura de Itaporã Hoje estamos aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, participando da inauguração da unidade Frescomares em Mossoró, a convite do nosso amigo Márcio, presidente da empresa, como os convidados mais tarde presentes, e dizer para a população de Itaporã, que também está prevista na construção de uma unidade dessa, lá em Itaporã. Nós já estamos encaminhando um terreno, uma população de um terreno para a Câmara Municipal, para fazer a doação da empresa, e futuramente, no futuro bem próximo, quem sabe nós estaremos lá também inaugurando a unidade Frescomares em Itaporã. Obrigado, prefeito, é um prazer, população de Itaporã, receber aqui o prefeito, secretários, para a inauguração de mais uma unidade nossa. Temos uma unidade no sul, temos uma unidade em Mossoró, e a nossa próxima construção vai ser em Itaporã, cidade de Itaporã, com o apoio justamente, já está em nosso planejamento, a instalação de uma unidade, um frigorífico nosso, na cidade de Itaporã, prefeito. Então, com o apoio, já estava em andamento, a nossa unidade aqui de Mossoró, e a próxima etapa nossa é a construção do frigorífico na cidade de Itaporã. Muito obrigado, prefeito, vamos chamar junto, e gerar emprego para a população, contribuir com os produtores, contribuir com todo o poder público, e com o ator do sul, de maneira geral, e principalmente com a cidade de Itaporã. Administração 2017-2020. Juntos, reconstruindo para um futuro melhor.